Seja bem-vindo para mais um vídeo no canal Maiorso na Obra, vim trazer para vocês aqui as sapatas, já estamos com as aranhas aqui, a gente já colocou os arranques já, vamos mostrar para vocês aqui no detalhe o caminhão que já chegou também aqui na nossa obra para fazer o concretado aqui das sapatas, vou mostrar para vocês todos nos detalhes aqui, então inscreva-se no canal e deixe o seu joinha aí, vamos bater uma meta boa de joinha, os carrinhos já estão perfilados aqui, já está no jeito aqui para nós começar a encher as nossas sapatas aí, vamos mostrar para vocês, lembrando que aqui pessoal, essa aqui vai ser uma cozinha, ah Maiorso, mas por que você fez essa fundação aí toda aí usando sapatas? Pessoal, aqui é um projeto de engenheiro, então o engenheiro exigiu que fizesse pelo menos a sapata com, com a aranha né, e com a broca no meio, então pessoal, é isso aí, a gente seguiu o projeto, então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, que a gente vai começar a concretar agora, já vou deixar para vocês, olha só a aranha aqui, fizemos um forro antes de colocar a nossa aranha aí, já com o arranque, beleza? Então, vocês devem fazer o primeiro forro para depois estar colocando a aranha para não ficar em contato com a terra, beleza? Essa dica aí, para vocês bacana aí, e vamos que vamos, vamos concretar as sapatas, olha só, já quase finalizando aqui essa sapata aqui, lembrando que os arranques tem que ficar de acordo com o projeto, né, bem alinhadinho, olha só aí pessoal, já todas as sapatas já concretadas, né, então a gente vai dar uma caminhada aqui pela obra, olha só como ficou bacana aí, ó, a gente deixou uns arranques aí de 70 cm, um arranque bacana, então a gente encheu a sapata só na altura aí, de 50 cm do nível, que vai ser a baldrama 30 e 20 do tijolo, beleza? Olha aí que bacana, fizemos sapato aqui pessoal, porque o terreno aqui é bastante úmido, e fácil, então é isso aí galera, até o próximo vídeo, valeu!